Todo dia é especial em sótão Com o ir e vir das estações Sai a primavera e vem o verão A paisagem muda com a estação O nosso trabalho assim Tem a neve ou chuva enfim E com orgulho trabalhar Com as caldeiras a borbulhar Todo dia é especial em sótão Com o ir e vir das estações Sai a primavera e vem o verão A paisagem muda com a estação Todo dia é especial em sótão Com o ir e vir das estações Sai a primavera e vem o verão Com o ir e vir das estações A paisagem muda com a estação Todo dia é especial em sótão A paisagem muda com a estação A paisagem muda com a estação A paisagem muda com a estação A paisagem muda com a estação